Olá pessoal, hoje nós vamos cantar na Santa Missa da Capela Nossa Senhora da Glória aqui na Estação Tinho Luiz. Vamos lá Vitor? Vamos! Boa tarde a todos. Boa tarde. Iniciamos nossa Santa Missa cantando. O Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. O Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. O Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. O Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. O Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. O Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. O Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. O Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. O Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. O Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. Amém. 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 Qualquer coisa que eu diga, vai ser louco demais. Só falar eu te amo, mãe. Vai faltar algo a mais. Quero te agradecer por me deixar nascer. Sei que você passou as noites mal dormidas. Muito obrigado, mãe. Muito obrigado, amiga. Muito obrigado, mãe. Muito obrigado, amiga. Mãe é aquela que gera, é aquela que ama. É aquela que cansa a canção de vida. E que num abraço faz o medo passar. Mãe é aquela que ama. 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 Ave Maria, Mãe de Jesus Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria As mãos em frente a pontinha de luz Assim é o texto da Mãe de Jesus Ave, ave, ave Maria 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 Ave Maria Tchau Foi uma Santa Missa abençoada Tchau 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 Tchau